Meus queridos amigos amantes do Curió, nós estamos na cidade de Jaú, no Criatório São Francisco, Jaú. O objetivo desse vídeo é mostrar um pouco mais o trabalho a respeito de criação, manejo, encarte do canto do Curió. Nós temos quatro ambientes e nós vamos explicar para vocês detalhadamente cada ambiente, como funciona o manejo, criação, cuidado sobre o Curió. Confere aí o vídeo, vai ser muito importante você estar assistindo até o fim, que você vai aprender muito com essas experiências. Nós estamos aqui de frente com a gabine dos galadores, eu vou abrir a gabine para vocês terem uma ideia melhor como que ela é. Ela é toda acústica, então a gabine, a função dela mesmo é alojar os galadores para que não passe o canto no Criatório, né? Porque os passarinhos, como eu já disse, tem uma pequena deficiência no canto, boa repetição, só serve mesmo para reprodução. E aí Obrigado.